O episódio 12 do Rumo Bronze ao Ouro, certo? Aqui na chave C-Gamer, lembrando pra quem tá chegando, tem uns vídeos aí na playlist aí no YouTube, pra quem perdeu os outros episódios, pra saber como é que tá nessa evolução do nosso clube, certo? Então, lembrando que o time começou todo o bronze, certo? Aí depois dos bronze, a gente foi trocando as cartinhas, cada vitória dava o direito a gente trocar pra uma carta prata, e na continuação, a prata comum ou prata raro pra os ouros comuns. Aí tá agora pra poder ser de três jogos, né? Pra ser tudo, pra ser o ouro raro e pra começar os ouro raro, a gente tá doido pra trazer por tuado. Peraí, Vigio, vai lá. Tomar banho de avó. Vai lá, valeu, Vigio, vai lá. Não vale, dá pra eu tomar banho por tuado lá, então, beleza. Então, beleza. Então, lembrando, a gente fez um review aí no último episódio dos jogadores, não mudou muita coisa. de novo, né? Olha a pergunta que Guilherme e Diogo mandaram. Boa noite, se alguém for comprar um carro, compre um, que gol, São Paulo levou todos ontem. Ai, pai, eu gosto, eu gosto. Que Guilherme é isso aí? Não sei. Diogo. Fala, Guilherme, beleza? Vocês estão preparados, aquele velho, sabe quem nunca mais vem, vai dar aquela... Vem, tá? A roupa, quem? Isso é, isso é... Desce? A Europa League, todo mundo sabe, mas vamos levar a Europa League. Eu sou vermelho, viu, galera? Eu sou azul. Os dedos tá frio, primeira jogatina do Vigio. Não gelando. Eu sou um split. Especial! É. É. Não, é. Não. Só que, eu sou oi em um lugar. E assim ficou, ó. Eu sou você? É. 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 Um lugar que eu acho que eu sou a gente. É. Eu sou eu sei. então galera que está chegando no Twitch, no TikTok vai compartilhando o live aí se puder deixa eu ir ali no Twitch deixa eu ir deixa eu ir se não for na minha eita ah gente horrível agora o jogo mudou um pouco viu teve atualização aí atualização então meio diferente e vai lá o navale foi a esse cara é muito assim não Galera que tá chegando aí, seja bem-vindo, beleza? Quem puder gostar, compartilhar Eu não vou entrar, agora eu vou Agora é se forçar, não é? Ah! Eu tenho que entrar, não é, gente? Na moral Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou Você vem aí trazendo mais conteúdo Não é live de PC, mas é... Obrigado pela pelota Tá, valeu Flávia, brigadão aí Mais uma Ajudando a gente aí Calma Lembre-se que teve atualização Será que falta esse soquinho assim, duplo também Interessante Olha a coisa da pelota Olha a coisa da pelota Sei lá, velho Voltando E aí, Guinho Fantástico Técnico Bora, jogo concentrado, jogo concentrado Não tem nada Será? Não tem nada Galera, primeira Primeira partida do dia Nós estamos com... Que bolhaço! Vai mexer Vai mexer, tá aí? Vai ficar aparecendo, tem que botar junto Não tem nada Não tem nada Vai mexer Vai mexer Ah, não Esse é o pato, esse é o pato Eu não vi esse daí Essas coisas aí, Rodrigo Quem joga mais? A paz A paz ultimamente Dá pra pau É, e sempre empate A última vez que ele jogou Foi sempre empate E o meu jogador Parecendo que quer fugir da bola, velho Ah, pô, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, velho Aquele gol não era pra sair, não Ainda fala atualização Que vai melhorar esse mesmo bate Pô, velho, aí é... Pô, velho Ah, filho Pô, velho Agora é esse Pô, velho Pô, velho Pô, velho É, galera Não tá fácil não, viu? Não tá fácil não Mas é isso aí, primeira do dia Vai mudar lá, velho Vai mudar lá, né? O flashback, né? Fim do mundo que tá assistindo aí também Fim do mundo, como é que tu tá achando aí agora nessa volta aí da propriedade do álbum A gente tem que dar um salve aí, como é que tá na política, como é que tá no TikTok, o TikTok tá bom também? A gente tem que dar um salve aí 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 Pô, velho Pô, pelo menos tá acompanhando Pô, aí, velho Isso não existe, não Isso não existe, velho A gente faz a marcação certa, velho O salve aí 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 Isso é doido, velho. Todos os gols foram de bola sobrada, pô. Ele teve um decente. Ah, isso a gente tira a graça do jogo, velho. Todos os gols foram decentes, hein, velho? Bora, bora, bora. Ué, sacanagem, viu, velho? Três gols foram de bola sobrada, pô. E o cara não joga, velho, velho. Como é que dá tempo? Ah, meu Deus do céu, velho. Não! É, olha, é a primeira volta da noite, mas a gente não merecia essa derrota, não, viu? É foda, meu irmão. Vigão, Guinho. Boa noite, Rodrigo. Você tem uma boa opção que merece contratar o Valor Inglês? Tem uma boa opção que contratava o Valor Inglês? Vem para o atletinho da meu brocha. Vem aí, Varela. Vem aí pra ver. Varela. Conta com esse cara. Ela é ruim? Ela é ruim. Varela. 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 Vem aí, a última vez que eu ganhei foi 23. Ah, eu não mesmo. Tu é ruim, mano? Peraí. É, galera, é isso aí. A galera que tá no TikTok, na Twitch, muito obrigado pela presença. Não, não. Eu não gosto nem de jogar do Valor Inglês. Como é que você tiver de mim? Vim pro Tecoteco da Twitch. Meio brocha da Twitch. A Twitch tá como lá? Tá travando, né? Pô, galera. Hoje a gente tem que tentar trazer três vitórias aí pra poder... A primeira comparação que a gente vai trazer é curto ar. É o melhor jogador. Tem que tentar trazer três vitórias aí pra poder... De seco. E nem... Grimaldo. Desculpa. 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 Miguel, você é muito poder visto também, Rodrigo. Eu desconfio muito. De você, João, eu desconfio de tudo disso aí. Eu tenho até medo. Realmente. Você é um tipo do cara que se vocês batem...